da oi filmando verde to filmando to filmando quero mandar um abraço com a minha mãe me filmo quer quero mandar um abraço com a minha mãe to no estilo de comer leitado minha mãe é uma trabalhadora da oi pra camera deixa eu mandar um vídeo para a Ana ó, tô vídeo para a Ana quem vai? canciona 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 opa oi, eles fizeram o nosso cantor canciona ai canciona ai canciona 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 Felipe fazendo uma mensagem sexy da Fernanda pessoal, olha lá não caro a carol rél ai que fofo que lindo filma a minha benga vai lá vai lá filma A benga, a benga, a benga, a benga A benga, a benga Nossa Como na senhora, meu irmão Como na senhora Como na senhora Eu vou ver se minha cara fica de merda Como merda É solar, deixa eu ver o solar Ó Mesa limpa Mesa limpa Eu quero mandar um beijo Eu quero mandar um beijo pra Ana Amiga da Amanda Eu quero mandar um beijo pra Ana Calma cara, você tá muito perco Eu quero fazer um sexo selvagem Tamela Eu quero que você pare de me encher o saco menino A gente tava tendo uma relação ao par Acordando juntos todas as manhã Na festa fechou Acordando juntos todas as manhã Eu quero que você me deixe Ó Qual o verde quer te deixar O que você pode fazer sobre isso? Tamela com você Não chora, Tamela Não, não Tamela não chora Fala do Pola Grobo Repórter É com você É com vocês Nossa Senhor bigode Nossa Deixa eu tomar a pano É pro vídeo da empresa É da empresa Não, não é não Sexta-feira Posso? Posso no cantinho? Ei Não, hein Não, hein Não, hein Sexta-feira eu vou trazer uma câmera de esquina Ah, o vídeo da empresa Ah Sabe se a lafa Lá não vai chupada Plata-fencente Prova-fencente Capítulo-fencente Tem que ter outra ai Tô filmando Porra Filmando Espera ai, deixa acabar Não, mas vocês só tem um trabalho Não, mas eu não posso trabalhar, amor Você não pode? Não pode Mas ainda nada, vai ficar só a gente Ah tá, então pediu Hum Tem que tomar o trabalho Tô montando a mão na massa, quer dizer, na cola Tomate também Alguém tem que fazer uma coisa, né Navaguei Nossa cara, tô muito medo hein Sério mesmo O que? Não O servo tá pronto lá hein Não é, né Tá pronto? Já vai pra tal, o pito pra ele já Não tá pronto, Fern Passa o pito pra ele, deixa Finalmente Fala que você é o GM do Eu sou foda Não Não Ele é viadinho Ele é viadinho Ele é viadinho Minha irmã dele não Ele comeu minha irmã Mas ele é viadinho Meu irmão Meu chubinho é mais viadinho ainda É... 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 Eu quero falar mais uma coisa Eu quero falar mais uma coisa A partir de hoje eu vou começar a cobrar pra quem comiu minha irmã É... A partir do que eu parceiro e a câmera é graça A partir do que eu parceiro e a câmera é graça Os parceiros não precisam pagar Os parceiros é de graça Aí profissão, cafetão na tua irmã profissão, cafetão na tua irmã profissão, cafetão na tua irmã eu peguei a filha o tio viu um óculos 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 cuidado que eu me aguento não, a câmera tá me enganado deu? nada eu já filmei demais meu Deus eu já filmei demais meu Deus eu ainda tô filmando o que que é isso aqui? na FIEC como assim? na FIEC na FIEC não interessa só, só você tem que saber não dá pra ver nenhum ó o joelho estudioso o joelho estudioso claro, ó esse aqui é mais forte o joelho apareceu? não que miga o que? o joelho volta o joelho o joelho tá bom já três horas de filmagem tá comando o terminal né? tá bom já três horas de filmagem tá o joelho